É o domingo 2 de junho de 2024, já tem problema no acesso do Jaberí e os trens estão com um pequeno atraso. Estão saindo com ordem de partida. Tentei fazer uma live, mas não deu. Estou fazendo um gravado para depois lançar. Está vindo lá. Será que ele vai entrar pela C ou pela B? Vamos ver. Se ele não converter lá, vai entrar pela B. O MQT está pronto aqui já. Quando bate e volta. Está o MQT aqui, já vai subir para fazer a troca. Enquanto isso a estação está um pouco movimentada para trás. Mas vamos ver. Vai ficar. Olha lá. Marcou aqui para o outro lado. Vamos ver. Vai entrar por aqui. O meio vai estar por aqui para trás. A CIDADE NO BRASIL